Mano, holy shit velho, ai, ai demônio, meu deus caralho, para demônio, para demônio, meu deus cara, olha essa merda velho, capeta, capeta, meu deus do céu cara, que que é isso velho, que que é isso mano, ai Fabrício, agora são dois mano, Fabrício foi transar, voltou com o filho, nossa, rastejadores de molduras, ai caralho, cara, qual que é o problema, meu deus do céu, vai tomar no cu, quem foi que empurrou a cadeira aqui, eu não quero sentar agora não, é o tio Jack, é o tio Jack, meu deus, valeu, oh, não, você tá me tirando, Você tá me tirando, velho, não olhe para trás, é o que está escrito, para quem não entende inglês, tem uma mulher chorando, é atrás de mim, está escrito não olhe para trás, Mano, eu vou seguir, vou seguir sem olhar, vou seguir sem olhar, coisa de idiota isso Tá, eu vou olhar, tá Eu vou olhar sem olhar, só um pedacinho do olho Ai, meu deus do céu velho, meu deus Cara, qual que é o problema desse jogo, ela avisou ainda, não olhe para trás, o jogo foi da hora ainda, o jogo foi da hora ainda, na moral Nossa, eu vou puxar o bebê para baixo, cara O que eu estou fazendo, mano, eu estou machucando alguém Caralho, eu estou machucando alguém forte Agora você pediu para morrer, né Você vai lá e mete as correntes na velha, mano, que porra é essa que você está Ah, não, Fabrício, vai tomar no suco Olha o senhor É um anão É um anão Anão, calma Ai, não De novo, não Puta, para de chorar, eu te odeio Ai, está andando Ah, elevador, como eu adoro elevador Cadê o demônio Venha, demônio, não tenho mais medo de você Agora que eu já sei sua aparência Não é legal Agora eu vou entrar na porta do inferno Vai, na outra vez não entrei Carlos BRBRBR Muito obrigado pelo follow, meu gadão Eu queria entrar aqui, mas aparentemente não tem possibilidade de eu ir para a porta do demônio Só para esse corredor do inferno aqui Ai, não Não, a outra na cocaína lá Não tem condição não, velho Não tem porquê eu chegar perto dessa moça, né Porque toda vez que eu chego perto eu começo a alucinar Ah, foda-se, eu vou para cima dessa puta Ai, fechou Ai, vaza, vaza, vaza Estou indo embora, tchau Ó, Tio Baca Saudade, Tio Baca Você quer que eu atenda esse telefone? Cadê o telefone? Não estou ouvindo Aqui Holy shit Pega esta passagem secreta Que tipo de retardado faz isso? Falou? Ai, vai dar merda Vai dar merda Não vou olhar Não vou olhar Não vou olhar, brother É lógico que eu não vou olhar, mano Eu vou sair de costas Vou sair de costas O Tio Baca está aqui ainda Está safe Estamos safe Estamos safe Ai Só de abrir uma gaveta já vem o demônio, mano Uma puta merda Caralho Nossa, velho Me arrepiei muito agora, cara Olha para onde esse filho da puta está olhando, mano Ui, que vontade de chorar 363 a senha Babyface é uma... É uma... Ah, caralho Ai, caralho Meu Deus do céu, velho Ah Meu Deus, eu estou... Eu estou onde eu estava Cara, esse jogo é sensacional, velho Puta que pariu Olha isso, eu estou em cima de onde eu estava Eu estava ali, ó Nossa, olha isso, velho Você prometeu Eita Ah, eu vou cair, vai Ai Olha o anão Olá, senhora Caralho Você está aqui, brother Porra, ele está me perseguindo com esta merda de essa mãozinha Está só em todo lugar agora, com esta merda Fabricuno Não, Fabricio Ai Não, 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 velho Injusto Injusto, mano Muito injusto Muito injusto Muito injusto Você acha que ela vai querer me chamar para moer um alho quando eu chegar perto da menina? O que eu faço, cara? Ah, não Puta 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 Não sei o que fazer Eu vou, eu vou Vou de costas para ela Para não vir de putaria Cara, estou em choque, mano Fecheu o olho, cara Mulher Regina Ai, para, Regina Do caralho Cara, o que aconteceu? Apareceu uma cabeça de barba aqui Ah, uma pole isso, né? Ah, tem uma Ah, de novo este bagulho de merda De botar corda nesta merda, cara Fazer uma breve análise do que aconteceu aqui Os três rapazinhos Esses três ursinhos Estavam batendo um papo Trocando uma ideia Tomando um café Até que o senhor panda Bebeu esta garrafa de vinho de massa Bebeu muito Ficou extremamente alterado A ponto de querer beijar na boca Senhor Paulinho Senhor Paulinho Não se sentiu muito bem Pois queria beijar na boca Senhor Carlinho Mas Carlinhos Queria beijar o senhor Rodolfinho E isto causou uma incrível intriga Rodolfinho pegou um martelo e quebrou tudo Foi foda, foi foda Experiência não muito agradável Caralho, eu usei o bagulho de corda Para abrir a porta, velho Ai, sai Ô, no, Fabrício Ah, de novo Você vai ficar me esperando, Fabrício Puta merda Vem aqui Vem aqui, seu merda Eu sou manco, mas eu sou um humano Olha que bonitinho Porra Mas Porra, mas Fabrício, que merda Você está quebrando a minha casa inteira Seu filho da puta Desgraçado de merda Não posso nem dá-lo um corretinho Ah, tá Porra, a gente já fez essa parte, brother 6, 8, 7 É, 6, 8, 7 What the fuck Ah, é dog agora Nossa, que burro Aqui é um puta cachorrinho Ok, mas eu sou um anencefalo Olha que troll 2, 5 e vai para o gato O último Não faz muito sentido 2, 5 E o G Vai para o gato, mano Ai, mas o gato vai para o G Não 9 Por que 9 Alguém me explica por que 9 G Vai para o A Esse C Vem para o 3 E o T Vem para o 1 Por que 9 9 é o número do demônio invertido Meu caralho Colocaram fogo no Fabrício de novo, brother Ah, não Por que, velho As crianças de novo, cara Ui, ui Não, vai Vamos rápido Vamos Vamos, manco de merda Corra Eu não quero mais jogar esse jogo Olha o tio Jack Uau Muito obrigado pela mordomia, senhoras fantasmas Ai Pra que fechar na minha cara Doeu Moço Você poderia me informar Qual a procedência Tudo bem aí, tio Jack Parece que tem uns Uns tentáculos demoníacos Enfimando Caralho, tá entrando no nariz Do dia Ah, puta merda Olha lá o nosso Por que vocês jogam as coisas, hein É muito inconveniente isso Muito, muito Não Não Não, ela tá muito perto Lembrando que chegamos a dar os 10 subs Fazer fora Faremos um sorteio Eu tô indo em direção ao choro Tinha que descer Ah, não Vai passar os andares Ah, não Não Ai Ai Tá chegando Não, 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 não Ai Nem fudendo Ai Meu Deus Eu tô indo em direção ao choro Eu tô indo em direção ao choro Eu tô indo em direção ao choro